O medo dos adultos e a sexualização em excessos das séries da Nick Loden. Mesmo sendo voltado para o público infantil, muitas das séries que a gente assistia na infância eram feitas por algum adulto. E no caso das séries da Nick, a maioria, pelo menos as melhores, foram feitas por um cara chamado... Rob Schneider. Ah, Dan Schneider. Eu achava que era Rob Schneider. Rob Schneider é o cara do... Robin... É esse aqui, ó. Esse cara aqui é verdade, esse é o Rob Schneider. Já viu o filme dele que ele sempre vira alguma coisa? Ele vira uma batata, ele vira animal, ele é um gigolô também. Ele faz um filme com o Adam Sandler. Apesar de ser uma pessoa bastante inquestionável, temos que admitir que sempre fez séries muito boas que com certeza marcaram a nossa infância. E embora na grande maioria das vezes essas séries não apresentem nada demais, por ter saído da mente de um adulto, uma vez ou outra acontecem algumas cenas que é impossível não notar um duplo sentido. A não ser pelo motivo da gente ser criança na época que a gente assistia. Porém, para estragar sua infância e te lembrar desses momentos nada infantis, resolvi fazer o vídeo de hoje. com alguns momentos adultos nas séries de Anik. Eba, bora lá! É pra gente... Ah, não, não é pra gente ficar feliz, né? Na realidade. É pra gente... Mas antes de qualquer coisa, eu queria agradecer por sempre me acompanharem, mesmo demorando tanto para postar novos vídeos. Mas se tudo correr bem, tá tudo tranquilo. Esse vai ser um ano com muito mais vídeos, e eu espero que seja um ano com muitas conquistas para todos nós. Amém. Agora que eu já falei o que tinha pra falar, bora começar. Fez parte da minha. E isso eu não tenho nem dúvida. E mesmo não tendo tantas piadas adultas quanto outras séries que eu ainda vou citar nesse vídeo, a série como qualquer outra feita pelo Dan Schneider não perdeu a oportunidade de brincar com aquilo que só um adulto entenderia. E bem, uma dessas coisas aconteceu no episódio 3 da primeira temporada. Nesse episódio, o Drake começa a namorar uma menina do colégio, chamada Susan, que por algum motivo fica dando mole para o Josh. O Josh, obviamente, fica todo sem jeito e vai até os seus pais contar o que está acontecendo. O que vocês acham da nova namorada do Drake? Ela parece bem legal. Mas parece legal até demais. Como assim? Eu acho que ela gosta de mim. Por que não gostaria? Ela gosta mesmo de mim. Vocês lembram daquele programa no canal Animal em que a girafa fêmea gostou da girafa macho e aí rolou uma emoção? Ah, já entendi. Já chega. Já chega. É, eu sei que essa explicação dele foi bem estranha, mas tudo piora quando a cena continua. É, foi já... Está estranho, mas ok. Tá. Tá bom. Tá, tá bom. Dá para levar. Foi o Josh e sai da sala. Já que nesse momento, seus pais evidentemente ficam felizes até demais para assistir animais acasalando. Quer ver o canal Animal? Cadê o controle? Nossa, não, não. Nossa, nossa senhora. Jesus amado, velho. Era para ser, tipo, engraçado? Caralho, velho. Imagina tu criança vendo isso, cara. Primeiro tu não ia entender, tá ligado? Criança não sabe o que é furry, pô. Já nesse outro episódio, o Drake e sua banda vão fazer a abertura de um show para uma outra banda que eles são muito fãs, e o Drake fica muito nervoso com isso. Ele se irrita com sua banda, pois ele acha que não são bons o suficiente, e é nesse momento que ele faz isso aí. Bem, é verdade que nessa cena não tem nada demais, e é até difícil de imaginar, mesmo sendo adulto, alguma safadeza só por isso. Porém, a brincada que o Josh faz ao entrar no quarto e ver o cara vestido de mulher junto com mais três homens e com a cara toda suja, não tem como não pensar outra coisa. Drake, adivinha só, o papai tá na... Ué, que parada é essa na sua cara? Esquece isso. Mas preferida em que sentido? Não é porque o cara já falou que tem umas paradas estranhas? Mesmo a série parecendo muito inocente, o que não falta nela são momentos de duplo sentido, alguns que eu nem sei como foi permitido ser exibido para crianças. Vamos começar a falar dessa cena que acontece no episódio 9 da primeira temporada. Nelo Fred tem seu primeiro encontro, e a sua mãe fica muito feliz com toda a situação. Conversa vai, conversa vem, até que em certo momento a conversa começa a ficar no mínimo meio estranha. Parece que alguém esqueceu a nossa regrinha. Ui, regrinha? Deixa pra lá, tá? Fred, fala pra ela da regra sobre ficar ereto. Meu Deus. Ninguém é respeitado se não fica bem esticado. Talvez eu tenha exagerado um pouco nessa cena e o duplo sentido esteja apenas na minha cabeça. Isso é bem verdade. Porém, não tem como ser só eu que tenha percebido que o endereço do Fred é simplesmente um pinto. Agora que vocês perceberam que até nos endereços tem duplo sentido, presta atenção... Caralho, é um pinto o endereço do cara. Como é que pode? ...essa cena que acontece no episódio 9 da terceira temporada. Eu não vou dizer o contexto que essa cena acontece e nem vou mostrar a imagem. Eu quero apenas que vocês ouçam o áudio e me digam aqui nos comentários o que parece que está acontecendo. Vou fechar o olho. Ai, calma. Você vai pra lá. Vai com cuidado. Tá, peraí. Estamos na direção certa. Sim, continua. Tá. Ai, fica doendo. Não, imagina. Meu Deus do céu. A verdade... Meu Deus, cara. Essa cena não acontece nada demais. Complicado, né, mano? Pior que é, velho. Será que esse cara aí, esse Dan Schneider, ele tinha que ser preso? Eu acho que ele já foi ele já foi demitido, né? Demitido ele foi, mas depois ele foi recontratado, eu acho. É? Eu acho que teve isso, velho. Ex-produtor. Ex. Pode não... Opa, patrimônio líquido de Dan Schneider pode não salvá-lo de novas alegações de abuso. Pô, ele realmente era um filho da putinha, hein? O bom é que dá pra xingar gringo, porque duvido que vai chegar nele, né? Esse arrombado. Mas, naquela casa a gente estava apenas ajudando o Fred a sair do banheiro, mas vamos combinar que sem contexto nenhum ficou bem esquisito. Uhum. Ai. Calma. Siga pra lá. Vai com cuidado. Tá, peraí. Nossa, é verdade. Saindo do banheiro também. Porra, cara. Estamos na direção certa. Sim, continua. Tá. Ai, tá doendo. Não, imagina. Ai. E essas piadas de duplo sentido em Ai, Carly sempre ocorrem nas entrelinhas. E essa outra que eu vou mostrar para vocês não é diferente. Dessa vez, a Carly está obcecada acreditando na existência do pé grande e para provar que ela não está errada, ela junto com o Fred, a Sam e seu irmão Spencer vão até a floresta para ver se encontram o tal pé grande. E observando na floresta, a Carly vê algo se movendo que a princípio ela acha que são apenas dois esquilos brigando. É nesse momento que o Fred corrigi ela dizendo que na verdade os esquilos não estavam brigando. E ao observar de novo, a Carly tem a certeza que eles estavam fazendo outra coisa bem diferente. Ele gosta de falar de animal e sexo. Outro momento no mínimo bizarro mas que só faz sentido no idioma original ocorre no episódio 2 da quinta temporada. Nesse episódio a Carly tenta resolver alguns atritos que estão rolando entre o Fred e a Sam até que em certo momento eles se resolvem e decidem sair para jantar até um restaurante italiano que tem um nome muito estranho. Nesse instinto o Gibby por achar que será convidado para o tal jantar fala algo que é inexplicável. Eu amo peonis. É a cara da Camila Cabelo, né? Não, da Camila Cabelo não. da Olivia... Qual o nome dessa mulher que a... Porra, velho. Força, 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 força. Cara, eu esqueci, cara. Peraí. Qual o nome, porra? Ariana Grande! Nossa senhora. Achei. Ariana Grande. Cadeira. Já no episódio 3 da primeira temporada temos uma cena no mínimo sugestiva. Nele, a Tori não entende o motivo dela precisar tocar algum instrumento para poder entrar no colégio. Nesse instinto ela diz que seu talento é ser uma tocadora de garganta. E pela reação que seus colegas tiveram eu não sei vocês. Mas eu acho que eles entenderam outra coisa com essa expressão. Por que tenho que tocar um instrumento? Ah não, não é da Ariana Grande não. Enfim, vou voltar tudo aqui. Porque senão a galera vai ficar falando assim Ei, o Marco é muito burro. Ele falou que a Ariana Grande nem é. Agora chegou a hora de falar da série mais pervertida de... É Ariana Grande, pô. É Ariana Grande, da Nick. Porque o que a série Victorious tem de piadas de duplo sentido, sexualização das necessárias e feitiço por pés não é. Não, é que eu achei que não era Ariana Grande porque hoje em dia ela não é tão branca assim. Ela meio que virou morena. Aqui, ó. É aquela de cabelo vermelho ali. Porra, bicho. Como? Como? Como que vira isso? Brincadeira. Já no episódio 3 da primeira temporada temos uma cena no mínimo sugestiva. Nele, a Tori não entende o motivo da... Deixa eu só ter certeza se é. É, é ela, pô. É ela. Tem como. Porra, mano, é que ela tá muito branca, cara. Mudou, mudou bastante. Porra, bicho. Dela precisar tocar algum instrumento para poder entrar no colégio. Nesse instante, ela diz que seu talento é ser uma tocadora de garganta. E pela reação que seus colegas tiveram, eu não sei vocês. Mas eu acho que eles entenderam outra coisa com essa expressão. Por que tenho que tocar um instrumento? Todo mundo aqui na Hollywood Arts toca um instrumento. Tá bom, mas eu canto, então sou uma tocadora de garganta. Isso não conta. E parece meio nojento. Já no episódio 7, o personagem Rob fica muito famoso no colégio quando ele começa a postar alguns momentos de vergonha alheia de seus colegas. Em um desses vídeos, Beck e Jade estão em um carro no meio do nada falando sobre algo que na verdade não parece ser nada demais. Entretanto, o fato dessa conversa acontecer entre dois adolescentes sozinhos em um carro à noite, certamente fica claro saber o que estava rolando. Eu comi atum. E já que essas insinuações sexuais não são o suficiente, nesse outro episódio chamado A Escolha Difícil, em vários momentos acontecem situações muito estranhas, que a princípio por causa de nossa dublagem, a gente não percebeu logo de cara. Já no início do episódio quando a Trina está no colégio, aconteceu essa cena que só faz sentido em inglês. Depois que a Trina fala com tanto entusiasmo que quer estar nesse programa que claramente é chamado com o nome de um pejorativo da genitália masculina, acontece essa outra cena que eu nem preciso explicar. Meu Deus do céu, para, velho, que isso, gente. Porra, velho. Eu vou ter que ir, eu vou ter que ir lá nos Estados Unidos e dar umas porradas nesse Dan Schneider. Para finalizar, eu vou deixar um pequeno compilado com algumas cenas e depois vocês me dizem o que vocês acham. Sabe, nós comemos nessa mesa. Desculpa, meu bumbum tem que respirar. Ok, go. Me ajuda a subir aqui. Me levanta. Eu tô tentando. Eu já tô ficando com vergonha. Te contar o que aconteceu. Ela decidiu que queria levar o grande prêmio com ela pra casa. Pra baixo da mesa. O que é isso? 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 Divertido aí embaixo? É, olha. Tirei uma foto dos seus joelhos. É isso, né, cara? É isso, cara. Forçou bem a barra em várias cenas, hein? Tu tem problema, cara. Na moral, nada a ver isso aí. A malha é só estar na sua cabeça. Mano, forçou demais esse vídeo. Você ter traduzido da grinda significa que no mínimo concordou com o conteúdo, né? Mas nada a ver isso. A galera ficou puta com ele. Caralho. Eu também vi maldade, velho. É, mano. Será que a gente é estranho? Espero que não.